Live Mundial FMI Você que quer mudar de cidade, vender sua casa, comprar uma casa, ir embora para o exterior, enfim, que tem processos lentos na justiça, brigas em família, tudo isso você vai saber com exatidão, porque o tarô cigano não falha e todas as respostas são seguras e confiáveis. Eu trabalho como a minha mãe, a minha avó, minha bisavó, é tradição, eu não mudo nada, é sempre aquele modo tradicional de jogar o tarô cigano. Então, antigamente, gente, os ciganos jogavam também, começou com aquele baralho simples, aquele de jogar. Tem gente? Alô, depois eu explico. Oi, quem fala? Oi, é Maria Nilza, tudo bem? Tudo bem, já falou comigo? Sim, já falei há algum tempo atrás, mas a pergunta é para a minha filha, pode ser? Você já falou, mas aqui na rádio, né? Sim, a senhora não, eu preciso falar com a senhora pessoalmente, sim. É, aproveita, aproveita porque a minha consulta faz três anos que eu não aumento, para quem vai a primeira vez, eu estou dando desconto hoje e amanhã, e ainda um tratamento de abre caminho de graça, que não tem quem não precise de um tratamento desse. Você fala de onde? Eu falo aqui da Raposo, da Vale. Qual que é o bairro? O meu bairro? É João de Três. O seu nome todo de solteira? É para a minha filha. O seu nome todo de solteira? É Maria Nilza Maciel. Qual que é o primeiro nome da sua filha? É Karina Conká. Qual que é o signo e a idade dela? Ela é de 86, ela está com 33, 34 anos mais ou menos. Ela está com 33 anos. Qual que é o signo dela? O signo dela é virgem. Qual que é o signo? Caiu a linha? É, eu nem ouvi o signo dela e acho que estava ruim, porque caiu. Então, gente, eu vou passar meu telefone, porque a semana passada todo mundo reclamou, porque eu fiquei atendendo, eu me concentrei atendendo as pessoas e eu passei só uma vez no fim. Então, o meu celular, que é um zap também, é 985-931-073. Vou falar de três em três, bem devagar, para vocês anotarem. 985-931-073. 985-931-073. Ele é zap e é celular. Ele é um celular que tem zap. Quem tem zap, pode me mandar mensagem. Quem não tem, pode ligar. Eu estou dando um desconto para quem se comunicar comigo hoje e amanhã. Eu prefiro até mais amanhã, porque às vezes eu estou no trânsito quando eu saio daqui e as pessoas me ligam e não dá para ouvir nada. Então, eu até prefiro que liguem. Quem quiser ligar amanhã, que puder ligar, porque tem gente que trabalha, né? A maioria, graças a Deus. Então, a partir das 15 horas da manhã, vocês podem ligar, que vocês pegam desconto. Quem não puder ligar amanhã, que está no trabalho, que não tem condição de ligar, pode deixar o recado hoje, que eu já anoto, já passo as informações sem compromisso, né? Não é porque a pessoa me ligou que tem compromisso. Então, é 985-931-073. Tem gente, né? Alô? Oi? Caiu? Nossa, esse telefone hoje está bagunça lá fora na rua e bagunça aqui no telefone, né? Então, gente, não esperem o ano acabar, porque se você não fizer nada, nada vai mudar. Isso é uma lei da física, né? Se você não fizer nada, continuar no mesmo lugar, nada vai mudar, não vai cair nada do céu. Você tem que procurar ajuda e nada como uma consulta bem feita, consulta séria. Por isso que vocês tomem muito cuidado onde vocês vão, consulta muito barata de gente que não sabe nada, porque nós temos uma média de preço. Não é que todo mundo cobra igualzinho, mas um cobra um pouco a mais, um cobra um pouco a menos. Agora, um cobra 200, o outro cobra 20, aí tem. Aí tem alguma coisa. Então, gente, procure informações da pessoa que você vai fazer a consulta. Não vai em qualquer lugar, esses papeizinhos que dão no terminal de ônibus. Isso daí é tudo arapuca, é bem baratinho, mas você chega lá, eles vão te cobrar um monte de coisa. Então, você sai mais desorientado ainda. Então, você deve escolher uma consulta, alguém para te fazer uma consulta, do mesmo modo que você escolheria um médico estético, para fazer uma cirurgia estética. Você não vai pegar aquele que está dando um descontão, aquele que não tem nenhuma referência dele, que nem clínica não tem. Então, se você for fazer uma cirurgia estética, você não vai querer que deformem o seu corpo, não vai querer até morrer na mão de alguém incompetente, né? Então, a mesma coisa é a consulta espiritual. A consulta espiritual, o que adianta você fazer uma consulta com alguém que não passa confiança? Aí você sai dali com dúvidas e não faz nada na sua vida, ainda perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então, tome muito cuidado. Eu tomo muito cuidado com o meu trabalho. O meu trabalho é muito sério. Eu trabalho com isso há mais de 40 anos, porque eu nasci em berço cigano. Então, eu já nasci no meio disso. E eu prezo e tenho que valorizar o meu povo cigano. Então, eu procuro trabalhar com muita honestidade. Cada vez, cada consulta que eu faço é uma melhor que a outra, porque, além de eu gostar do que eu faço, eu tenho muito respeito pelo consulente, porque a pessoa que procura a gente, ela já tem problema sério, ela já não está bem. Quem está bem não precisa de consulta. Então, gente, tomem muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho uma perguntinha só, eu vou naquele ali baratinho. Só que essa pergunta, ela é importante para a sua vida. E se derem resposta errada, sai tudo errado, né? Então, vocês procurem se informar. Quem quiser se informar do meu trabalho, eu tenho o meu canal do YouTube, que não tem nada a ver com a rádio. É o meu canal, chama Programa Feitiço Cigano. Ali tem todos os programas que eu faço aqui na rádio. Vocês conhecem bem o meu trabalho. E também quem se inscrever lá vai participar do sorteio de uma consulta que eu vou fazer. De acordo lá com o YouTube, tem que chegar a mil inscritos. E tem muita gente que visualiza ali e que não se inscreve. Para se inscrever, gente, não paga nada. É só você clicar ali no se inscrever, você já está inscrito. Não paga nada. Então, chama Programa Feitiço Cigano do YouTube. Tem mais gente? Alô? Alô? Oi? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Vanessa. Já falou comigo? Não. Você fala de onde? De Santander. Qual que é o seu nome todo de solteira? Vanessa Vieira. Qual que é o seu signo e sua idade? Aquário, tenho 35 anos. Você é de janeiro ou fevereiro? 3 de fevereiro. Qual a sua pergunta? Eu tenho um relacionamento já de uns 4 anos. Porém, essa pessoa é muito indecisa. Nenhum namoro ela conseguiu assumir completamente comigo. Mas, vivemos esse relacionamento. E eu gostaria de saber a respeito dessa relação. Qual que é o nome da pessoa e da de signo? André Rafael Veríssimo Romão. Ele é escorpião e tem 39 anos. Você está com ele há 4 anos? 4 anos. Eu vou ver aqui para você, tá? Tudo bem. Olha, aqui fala que ele não assume nada, porque para ele está normal assim. Ele acha que está bom, que não precisa mudar nada, que se mudar até estraga. Então, aqui é uma coisa que ele preza a liberdade dele também. Já é gato escaldado, né? Já passou por alguma coisa bem assim que ele não gostou, né? Alguma coisa que fez mal para ele. Então, aqui o que eu aconselho você é fazer uma consulta, porque o tarot vai te direcionar. Aqui eu não tenho como ficar falando muita coisa, porque aqui é tudo rapidinho. É um conselho para cada um. Mas lá você vai saber lidar com ele e saber as possibilidades, viu? Tudo bem, então. Boa sorte para você. Muito obrigada. Boa tarde. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida 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 E aí